Change Plane E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay, quem fala é o Diego Estamos de volta com mais um vídeo de notícia E dessa vez a gente vai falar sobre uma coisa ilusitada Mais ou menos, vai Vamos começar do princípio Dia 6 de dezembro Houve a especulação no mundo dos games, na internet Da notícia pá, que a Nintendo iria anunciar algo grande Na verdade não foi dia 6 não, foi um pouquinho antes, dia 5, talvez, não lembro Que ela anunciar algo grande, beleza? É, eu fiquei sabendo disso, coloquei dentro da minha Twitter e tal Só que se você se aprofundar nessa notícia, né? Você vai ver que o anúncio não foi bem assim O anúncio foi referente ao cara que é o responsável pelas partes índices da Nintendo Aquele de Nindies, arroba home, não lembro direito como é que é Ele falou, numa entrevista, numa coletiva, não lembro mais como é que é Acho que era um vídeo referente a lançamentos de índices da Nintendo Ele falou pra gente esperar aí que vinha coisa grande pra anúncio pra Nintendo, né? Então o cara, que é o cabeça dos índices, falando de índice Chegou e falou, ó, espera que amanhã vai vir coisa boa Então a galera só pegou, espera que amanhã vai vir coisa boa E rolou uma hype, uma expectativa enorme Referente a várias coisas que poderiam ser Especulou-se de Metroid, Donkey Kong, mais vídeos da UBA, blá 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 E no final das contas, foi anunciado hoje Dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 7 de dezembro Minecraft versão para o Wii U Isso gerou um bafafá, um mimimi, porque a galera falou Ah, é isso? Preparei de criar a expectativa com a Nintendo A Nintendo sempre faz isso, que a expectativa é uma bosta Criou esse mimimi Porque, né, o Minecraft, ele já foi lançado há bastante tempo nos outros consoles O Minecraft não é um jogo que agrada muita gente Principalmente o público mais adulto E gerou essa confusão, tá? Mas vamos lá Por isso que eu expliquei a primeira parte Porque o grande anúncio é referente a indie E Minecraft é um grande indie Assim, a Microsoft comprou a Mojang, que é a empresa que criou o Minecraft Hoje o Minecraft é um jogo enorme Mas ele é um jogo indie Então, pessoal, quando o cara falou um grande anúncio De fato, Minecraft é um grande anúncio para o Wii U É uma grande coisa que está vindo Não agrega na biblioteca Acontece que ele veio, sei lá, 3 anos atrasado Mas veio, entendeu? E eu acho isso muito positivo para a Nintendo no modo geral, tá? Não especificamente Minecraft para o Wii U Mas eu acho que isso é muito bom Porque é a Nintendo se coçando para fazer parceria Entendeu? Ainda mais uma parceria dessa que seria meio que impossível sair Visto que a Microsoft comprou a Mojang antes de sair essa versão Né? A gente tem versão para o PS4 Mas saiu antes da Microsoft comprar Então ficou essa meia dúvida se saiu ou não o Minecraft para o Wii U Rolou a especulação duas semanas atrás, se eu não me engano Quando saiu na PEG lá, com aquela classificação de taxa etária Minecraft para o Wii U Aí a pessoa pensou que era o Storyline Aquele Story Captain, né? Sei lá, não lembro mais como é que se fala Que também vai sair para o Wii U, tá? Aquela parte single player, a parte campanha do Minecraft Mas é futuramente E ficou aí nessa situação A galera achando que foi um péssimo anúncio O grande anúncio da Nintendo virou uma coisa horrível A meu ver, é uma boa Agrega, Minecraft vende muito em qualquer lugar que saia Se sair para a Ziba vai vender para caraca Se sair para a PCB também vai vender para caramba Minecraft é uma febre, galera Eu acho que a versão do Wii U tem a agregar Visto o Gamepad vai ser um facilitador Para poder você jogar o jogo Assim como é com o Super Mario Maker, certo? Então vou falar um pouquinho dos detalhes que foram anunciados Sobre o Minecraft para o Wii U O lançamento é dia 17 de dezembro Na Europa A Nintendo of America não se pronunciou ainda Até eu fazer esse vídeo Qual era a data exata Está certo para sair na América, tá galera? Mas a data exata ainda não foi dita A versão digital vai sair nessa data No eShop Porém, a versão física vai sair só que mais tarde Sem definição de data O preço vai ser 30 dólares E esse pacote Vai ser um pacote Esse pacote de Minecraft Wii U Edition Vão vir com 6 DLCs A DLCs é Barrel and Beast Packs 1 e 2 Seat Textury Pack Natural Textury Pack Fantasy Textury Pack E Mashup Pack Vão vir esses 6 pacotes aí Por esse valor de 30 dólares Terão mais 12 DLCs Para você baixar, comprar, etc Para agregar conteúdo Com o conteúdo de Star Wars E entre outros, beleza? O jogo vai ser igual nos outros consoles Compatibilidade para 4 pessoas Multiplayer local Ou 8 pessoas multiplayer online Foi dito que ele vai ter suporte Off TV Mas não foi dito ainda Como vai ser a funcionalidade Do Gamepad no jogo Acredito eu que vai ser, né? Toque ali na tela Pô, né? Minecraft construção Se não tiver o toque na tela O Gamepad Vai ser uma coisa assim Muito subutilizada E por critério de curiosidade Uma coisa assim Bem engraçada Interessante É que a Mojang Ela vai ser a responsável Eu não sei se é Mojang Que se fala Talvez seja Mojang Não sei direito Mas eu vou falar Mojang A Mojang vai ser responsável Por distribuir o jogo Nos Estados Unidos E na Europa, né? Foi responsável Por lançamento no shopping E distribuição Quando tiver versão física Porém no Japão Não vai ser a Mojang Vai ser a própria Microsoft É isso mesmo A Microsoft vai lançar Ser responsável Por lançamento De um jogo No Wii U É engraçado, né? Digamos assim que Quando a Starge Pie Toda abandona o Wii U A Microsoft vai lá E vai falar Não, que isso Vamos dar um apoio aqui No console Que é a concorrência, né? A concorrência está desleal Porque o Wii U está bem abaixo Do pau a pau Que está rolando Entre PS4 e Xbox One Mas não deixa de ser concorrência, né, galera? Eu achei isso bem interessante Uma curiosidade do mundo de games É um fair play Eu achei isso bem interessante Porque o Minecraft não era da Microsoft O Microsoft comprou a empresa Comprou a Mojang Então não deixa de ser um fair play Achei bem interessante isso aí E vai mais uma prova aí Que o tão famoso console wars E a guerra de fomboi Não dá em nada, né? Agora o Microsoft está lançando o jogo Para o Wii U, olha só Então, pessoal Era isso que eu tinha para trazer Sobre Minecraft para o Wii U Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo Vamos trocar aquela ideia Como a gente sempre faz Se você gostou do vídeo Curta-se na descrição do canal E se inscreva-se Muito importante Se inscreva no canal Se inscreva Se tem algum amigo Que gosta de Nintendo E o 3DS Ou de Gameplay Convido aí para cá Pede para se inscrever E fazer parte do canal Junto com a gente Pessoal, não se esqueça O canal de jogo Comenta no Facebook Twitter e Instagram Cessa lá Para ficar perdendo de tudo O que acontece no Nintendo Também nas outras redes sociais Beleza? Até o próximo vídeo, galera Valeu!